O link deve ser o substituto do Robson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, contra o Red Bull Bragantino. Curitiba terá um desfalque importante para o jogo contra o Red Bull Bragantino. O atacante Robson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não estará à disposição do técnico Thiago Kozlowski. Com a saída do Aleph Mango, Robson é o principal atacante do Curitiba no Brasileirão. Ele já fez cinco gols e tem uma assistência em 15 jogos. Para o seu lugar, o Thiago tem algumas opções, que podem manter a forma do time jogar, ou então, dependendo do jogador, alterar o posicionamento do ataque. O atacante Diogo Oliveira é o único atacante garantido. Atualmente, ele tem jogado como centroavante, para que o Robson tenha liberdade para cair pelos lados. Porém, ele pode atuar pelos lados, o que pode abrir uma vaga para o Rodrigo Pinho na equipe titular. O grande problema é que o Pinho se encontra em má fase e não faz gol desde a vitória sobre o Londrina, em fevereiro. Uma opção menos provável ainda é a entrada do Edu. Ainda fora de forma física, o centroavante que veio do Cruzeiro deve ficar mais uma vez, apenas como opção, no banco de reservas. Com a possibilidade remota de escalar um centroavante, em razão das fracas opções que tem à sua disposição, Thiago Kozlowski deve continuar mantendo Diogo Oliveira atuando centralizado, colocando em campo um atacante de lado. Assim, abre-se a possibilidade para o Maurício Garcês ser titular pela primeira vez da equipe Coxa Branca. O jogador fez sua estreia na última rodada contra o Botafogo, quando entrou na segunda etapa. Foi o 12 e 10 notícias do Coxa Nautas, o seu programa, para acompanhar as notícias do Curitiba Norte do Almoço. Deixe aqui a sua opinião sobre o nosso retorno, 12 e 10, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostou do nosso programa ao vivo que a gente fez ontem, e a gente vai produzir muitos outros conteúdos para você. Você é muito bem-vindo aqui, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê. Um grande abraço, Deus te abençoe e dá-lhe coxa. Tchau, tchau.